Olá você que sempre assiste o nosso programa Totalmente Versátil, mais uma vez eu estou aqui ó direto da redação porque você sabe que eu sou versátil, eu estou na frente das câmeras e por trás delas também, porque tem que ser assim, a nossa euquipe trabalha assim. E aí hoje estou aqui na redação para conversar com mais um artista, olha que coisa boa, mais um artista mostrando seu trabalho aqui para a região do Araripe através do nosso Totalmente Versátil, o nome dele é Amaury Nascimento, começou a carreira faz um tempinho já, 2004, mas quem vai contar essa história não sou eu, é ele. Amaury, seja bem-vindo ao nosso Totalmente e é um prazer imenso tê-lo aqui, que bom que você pode participar hoje do nosso programa e já para a gente começar, diz aí para a gente, conta um pouquinho quem é Amaury Nascimento. Ô Maria, que prazer estar aqui com você, obrigado por me receber antes de tudo, é um prazer estar falando com esse Pernambuco que eu amo, que é o Setão da Araripe. Mas respondendo a sua pergunta, Amaury Nascimento é um menino que nasceu aqui no barrigia do meio em Recife, que ama, ama sua terra e celebra sua terra pelas coisas que ele cresceu ouvindo como menino do subúrbio. Então cresci ouvindo Alceu Valença, cresci ouvindo Reginaldo Rossi, cresci ouvindo Luiz Gonzaga, cresci ouvindo Dominguinhos, Elba Ramalho, Gerardo Azevedo e essas coisas estão muito no DNA da minha música, de maneira geral, sem esquecer aquilo que também a gente, que atravessa a gente de outras influências. Que maravilha! Olha, eu sei que você começou cantando num coro na universidade. A sua formação é em música? Não, não. Na verdade, a minha formação é em administração. Eu ir para o departamento de música foi um acidente, Maria. Um amigo meu, que veio fazer intercâmbio aqui no Brasil, ele era francês, ele estava fazendo a aula de pandeiro. E aí eu encasquitei que eu tinha que aprender pandeiro nessa época, não consegui aprender. Tentei tocar violão, não obtive sucesso também. E aí ele fez, porque você não entra no coro universitário para cantar? Eu falei, não, não vou entrar porque não sei de partitura, não conheço de música clássica, não conheço as peças eruditas, então o que eu vou fazer lá? E aí ele fez, não vai. E pronto, fui e não saí mais. Foi uma descoberta de novas possibilidades. Eu falo que o meu agente se comunica pela arte, eu passei a me comunicar pela música por conta desse encontro aí com o coro. Bendito pandeiro, hein? Para você ver como são as coisas, né? É, eu achei bem interessante essa história do pandeiro. Eu sou apaixonada por música, gosto muito, mas eu não tenho nenhuma aptidão assim para tocar instrumento. Já pelejei com o violão, estou pelejando agora com o pífano, mas acho lindo e acho que a gente precisa valorizar cada vez mais todas as pessoas que trabalham nessa área, porque é uma área linda e muito difícil, né? Verdade, né? Ô Amaury, eu sei que também em 2013 teve aí um bocado de coisa na sua vida. Conta um pouquinho para a gente. Em 2013 eu fundei a banda Dr. Volt, tinha passado por uma perda pessoal grande de minha ia, né, que é minha segunda mãe. E aí decidi canalizar essa energia na música. Aí fundei a banda Dr. Volt junto com Gabriel Connolly, Art Thiago, Dani Cabral e a gente começou a explorar essa coisa. Na verdade, o conceito da Dr. Volt veio de mim, dessa vontade já de trabalhar com a música regional, mas a Dr. tem essa coisa de misturar Reginaldo Rossi com M. Winehouse, a gente misturou a Death Punk e Vanessa da Mata, mas trazia isso para uma ambiência do forró. Então era muito interessante essa mistura e a Dr. foi minha primeira grande atividade empreendedora dentro da música. Foi, é, foi não. Na verdade a Dr. Volt não acabou, a gente acabou seguindo caminhos diferentes, mas não teve isso de fim da banda. Cada um foi cuidando desses projetos e eu tenho muito carinho por esse projeto. E deve ser bem interessante, né, essa mistura gostosa de estilos musicais, né? E 2017, aí você vem em outra pegada, né? Sim. Eu já vinha compondo algumas músicas que eu trago na minha carreira solo, inclusive, eu comecei a apresentá-las ao vivo nos shows da banda Dr. Volt. E aí em 2017, os meninos já estavam fazendo suas coisas e tal, e eu disse, não, vou gravar essas músicas. E quando escrevi as duas primeiras músicas que eu nasci como artista solo, Miragem Tropical e Flor do Maracujá, elas saíram juntas, compus elas como gêmeas, eu diria que se nasceram gêmeas. E bivitalinas, porque são diferentes, mas tem um DNA da música pernambucana, mas tem essa coisa meio latino-americana, que você percebe que foi muito colocada dentro do processo de produção, que fez Força Amico. E lancei Miragem Tropical, que é a minha música de estreia, com a participação de Ira Caldeira e Beto do Bandolim, que foram duas pessoas que trouxeram esse molho, essa energia, esse talento para essa música. E foi uma música muito especial, porque com ela eu ganhei o prêmio da música de Pernambuco em 2018, ano seguinte, e uma música muito especial na minha carreira. Gosto muito, até hoje quando eu canto, as pessoas curtem bastante, porque ela é dançante, porque ela é multicultural, mas de toda forma ela tem uma energia muito nossa. Pô, Amaro, eu estava vendo alguns vídeos seus, e eu percebi que você é assim, muito versátil também, né? Eu vou... Totalmente versátil. Totalmente. Eu gostei muito, assim, uma música que eu já conhecia, Anjo Quero Bim, e várias pessoas gravaram, e eu vou te confessar um negócio. Eu sou muito emotiva, eu sou muito sensível, eu sou de chorar fácil, me emocionar fácil. E quando eu ouvi Anjo Quero Bim na sua voz, eu arrepiei. Eu fiquei assim, tocada, sabe? Porque ficou linda com a sua interpretação, com a docilidade da sua voz. Mas, assim, parecia que eu estava mergulhando em um novo sentimento. Eu não sei nem precisar o que foi que eu senti quando eu ouvi. E eu já estou salvando sua playlist, tá? Para eu ouvir em casa. Gostei muito. Achei linda, assim, a sua interpretação. E isso é muito bom, para que a gente possa mostrar que, nas novas gerações de artistas, cantores, compositores, a gente tem esse sentimento, a gente tem esse carinho. Eu senti carinho quando eu ouvi você cantando Anjo Quero Bim e Flore de Maratujá. Pô, Mária, que bonito escutar. Eu que agradeço essa gentileza. Eu acho que para qualquer pessoa que produz arte, seja ela qual for a linguagem, ter esse feedback, por mais que a gente faça alguma coisa que tenha identificação com a gente, é para chegar em você de alguma forma. Eu não tenho domínio como o que eu canto ou qualquer coisa que eu possa produzir chegue para você. Que bom que chega com essa forma de carinho. Existe muito carinho em tudo que eu faço, pode ter certeza. Anjo, que é um hino, né? Já foi gravar uma música gravada a mais de 300 vezes. Para mim, um dos maiores compositores brasileiros que existem, que é Petrúcia Morim, que ele consegue trazer essa coisa universal por meio de suas músicas que a gente escuta. É muito nosso, mas todo mundo conhece Anjo Quero Bim, do Iapoca Chuí. E aí eu sempre tive uma questão muito, muito... Eu ficava meio encurtado e ressabiado. Porque a letra do Anjo Quero Bim é uma letra um pouco triste. Meu baião, coração, arranca essa dor do meu peito para eu não chorar. E eu digo, meu Deus, por que essas pessoas estão cantando desse jeito? Essa música é uma música tão triste, como lá dançando, pererê, pererê, erê, erê. Eu digo, é uma música triste. Aí eu digo, não, vamos fazer. Isso ainda na Dr. Volte, Anjo Quero Bim, que é a primeira música que eu gravei no estúdio. E aí eu digo, vamos fazer um arranjo diferente, que a gente traga o sentimento do que a música quer falar. E saiu, você conheceu, graças a Deus. É uma música que trouxe muita felicidade para mim também, abençoada pelo próprio compositor. E que bom que para você, Maria, ela tem esse carinho, porque realmente... Está chegando uma ligação aí para você, mas tudo bem, né? Está tudo tranquilo. Desculpa, Maria, desculpa. Apesar de ser uma música com a letra que fala desse sentimento, não consegui sentir tristeza. Eu já ouvi com um acústico dela que ficou meio doído, né? Mas com você eu não consegui sentir tristeza. Eu senti, assim, um acolhimento, um aquecimento no coração. É interessante, a voz e a emoção do intérprete, ela muda o sentido até mesmo da letra, da música em si. Porque o carinho e o sentimento que você coloca naquela interpretação, ela vai impactar a outra pessoa que está recebendo. Isso é muito legal. Mas aí, conte-me mais sobre Flor de Maracujá, que eu ouvi e gostei bastante. Gostou? Eu gostei. Flor de Maracujá tem aquela energia... Você deve conhecer aqui em Recife, tem aquela energia das noites mais latinas, essa coisa meio olindense, essa coisa... Clube das Pais, Bela Vista. E tem essa coisa, como eu falei, de Pernambuco mesmo, da gente ter... Afinal, nós somos latino-americanos, né? E eu acho que ele traz essa coisa meio de latin lover, sensual. Eu acho que é uma música que eu tinha certeza que, por mais que soasse alguns ouvidos... Ah, não, tem que pronunciar latina. Mas isso fala muito da gente também. É muito da música pernambucana também. Está muito intrínseco na gente. É, nós somos versáteis, nós somos multiculturais. Eu mesmo, eu gosto muito da música latina, gosto da música havaiana. Eu danço... Olha! Eu danço hula, né? Eita, eu quero ver! Siga meu canal, Totalmente Versátil, que você vai assistir. Consegui. Inclusive, eu faço coreografias, por exemplo, ultimamente, há uns dois meses, a gente recebeu o pessoal do Projeto Rondon, aqui em Araripina. E aí eu fiz uma apresentação especificamente pra eles, onde eu peguei Flávio Leandro, Juliana Linhares... Olha, gente! Um trechinho e um trechinho de uma música havaiana, mesclei tudo e fiz uma apresentação. E ficou muito legal, porque a gente começa falando sobre o que é a dança havaiana, depois eu vim pra Flávio Leandro com a música Mudança, e depois Juliana Linhares com a música Balanceiro, que tem tudo a ver comigo. Ah, maravilhosa! Aquela música é maravilhosa! É, Juliana é incrível, é... Sim, grande patiguar, grande patiguar. Ela é maravilhosa. Mas aí, voltando para a Mauri, né? Porque hoje o foco é a Mauri, não é Juliana, não é Mária, é a Mauri. Depois da música Flo de Maracujá, você também vem já com outras produções e com outros projetos. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre os novos projetos. Tem um que eu gostei, gente? Gente! Gente! É um dos mais recentes, ele vai já falar. Conta pra gente aí os novos projetos. Vou falar um pouquinho, assim, já colocando as pessoas em par. E a gente, eu vou fazer um show em São Paulo. É o primeiro show solo que eu faço em São Paulo. Existe um projeto meu, que é em trio, que sou eu, Gisele Tigre e Iverapur, que a gente estreou lá em março desse ano. Fizemos aqui em Recife. Mas eu vou fazer meu primeiro show solo com participação da Gisele e do Tony Goring, lá na Casa Fina da Bossa, que fica em Pinheiros. E esse show vai ser muito especial, porque logo no dia seguinte vai sair o segundo EP. Porque eu ainda não lancei álbum. E aí, pra lançar esse álbum, como você colocou muito bem, por eu ser totalmente versátil, eu decidi dividir em três grandes partes. Esse primeiro álbum, que vai ser lançado por três EPs. O primeiro, com essa porção mais junina, que saiu em maio. E o nome do EP é Sertão. E aí ele tem alguns forrozinhos. Tem a versão de Anjo Peruvim que você gosta. E outras músicas que dialogam com essa coisa mais junina, mais sensível. Como você falou, eu acho que tá muito nesse bujo. Esse próximo EP, que é o segundo, o nome dele vai ser Tropi. Tô falando aqui em primeira mão, pra você. E esse álbum é exclusivo, é totalmente versátil, tem que ser. Tem que ser. Esse álbum Tropi já vai trazer, vão ver as músicas que já saíram. Flor de Maracujá, Miragem Tropical, Deserto, Acalanto. E vai vir de inédita um remix de Deserto, que eu gravei com Platônica e vendo o remix de Alecrim, que é um super músico também, aquele reciclo, ele fez esse remix massa pra gente. E essa é a porção mais tropical, urbana, latina da minha arte. E aí a gente vai ter um álbum que vai sair ainda no começo do ano que vem, que é isso aí eu vou ficar caladinho pra você seguir lá no Instagram, arroba oficial Amaury, e ver as novidades quando eu ver ela chegar. Colocar aqui o arroba, que é pra o pessoal memorizar, né? Porque você sabe que o pessoal ouvindo, às vezes não grava, mas tá aí, ó, tá na tela. Você, por gentileza, vá lá. Você que é totalmente versátil também, que gosta. Você vai encontrar muita coisa boa nesse arroba oficial Amaury. Pois é, que coisa maravilhosa. Eu tô encantada com o seu trabalho, trabalho maravilhoso. Ô, mano, obrigado. Fiquei muito feliz, muito grata a Cris Valentim, né? Cris, obrigada. Ela foi que nos colocou em contato. Exato, Cris é maravilhosa. Ela é uma amigona, viu? Ela, assim, olha, pessoas como você, como o Cris, são fundamentais pra que a gente que não tá dentro de... Somos artistas independentes, a gente pode fazer o nosso trabalho chegar às pessoas. Então, eu agradeço demais a você, a Cris, que é uma amiga. E dizer que você tem um carisma, Amaurya, você tem uma naturalidade. É aquele tipo de pessoa que a gente quer ficar horas e horas conversando, porque você realmente tem uma maneira, um G-C-4 seu, que é só seu. É esse jeitinho meio maroto de ser. Acho que foi o acento. Pode ser, pode ser. É o carisma. Ou tem ou não tem. Ou tem ou não tem. É a estrela. Ô, Amaurya, você já falou do arroba, mas tem também um canal no YouTube, né? Sim. Canal Amaury Nascimento. Olha ele, tá aparecendo aqui também, que é pra você seguir. Vai lá. Ó, segue a TV Ativa do Araripe, segue o Totalmente Versátil, segue o Amaury, que é pra gente fortalecer ainda mais a nossa música, a nossa cultura, a nossa essência pernambucana. Eu vou contar um segredo pra você, viu, Amaury? Um, dois. Dois. Eu vou contar esse segredo, ô, meu Deus, eu vou abrir. Eu não sou pernambucana de nascimento. De onde você é? Eu sou pernambucana de coração e de criação. Eu nasci em Minas Gerais. Igual a Irá, Irá Caldeira, a mesma coisa que você. Não conheço, não conheço Minas Gerais. Acho bonita a história, muita coisa de Minas, mas eu não conheço Minas Gerais. E eu me sinto mais pernambucana do que qualquer coisa. Tá vendo? Eu tenho um jeito assim, uns trejeitos meio baiano, sabe? Você tem o molho, cara. Você tem o molho. Aí eu sou assim, a mistura, né? Mas a gente precisa mostrar, brincadeiras à parte, a gente precisa mostrar toda a cultura pernambucana. Pernambuco é um estado riquíssimo em artistas super talentosos. Olha, recentemente eu falei com o Antônio Freire, maravilhoso. Maravilhoso. Estava conversando também com o Humberto, Humberto Boni. Boni, meu parceiro. Gravei a música de Humberto, um frevo lindo dele. Maravilhoso também. Assim, um trabalho massa, uma trajetória incrível. Então, nós temos muitos nomes, muitos nomes em Pernambuco que a gente precisa ver mais, que a gente precisa apoiar mais. Então, é isso que eu peço a você, que é totalmente versátil, extraordinário, seguidor aqui do canal, e da TV Ativa do Araripe, que vamos apoiar os nossos artistas. Nossos artistas são maravilhosos. Né? Obrigado, mamãe. Obrigado. Você faz toda a diferença. Você faz toda a diferença. E deixa eu perguntar uma coisa. Você é mineira bucana ou pernambineira? Eu sou brasileira. Aê! Saiu bem. Com todas as misturas e com todos os ritmos. Boa. Mas eu vou dizer a você, se você colocar um torresminho na tapioca, botar um cheirinho verde, dá um barato aí, viu? Fica gostoso. E eu gosto. Olha, eu também gosto. Olá, Mauri. Nosso papo está maravilhoso. Fiquei muito feliz de conhecer você. Vou lhe explorar mais, viu? Depois eu vou chamar. Vou aqui disponível, Mauri. Mais vezes para a gente conversar e você trazer também aí a avaliação dos seus projetos, dos EPs, quando eles estiverem já aí a todo vapor e com muito sucesso no mundo inteiro. E aí a gente vai lhe chamar mais vezes aqui, que eu amei conversar com você. Amei. Também, querida. Também. Quando eu for aí, vou dar uma passada em Araripina para lhe dar um abraço. Dá certo? Espero chegar para tocar em Araripina assim que possível. Vai ser uma alegria para mim muito grande. quando eu vier a Recife, quero encontrá-la. Me avise. Por favor, me avise. Enquanto não sai o Tropi, escutem muito o EP Sertão, que tem uns forros incríveis. Tem que seja doce, que eu gravei com o Silêncio Menezes também. Tem muita coisa que vocês explorarem lá no canal no YouTube e em todas as plataformas. Vai ser um prazer. e aqui o canal novamente para o pessoal não esquecer. Isso. Amauri, muito obrigada. Muito obrigado a você. Muita luz no seu caminho. E continue assim, trazendo essa voz maravilhosa que eu fiquei arrepiada mesmo, gente. Olha, se você não acredita em mim, acessa o canal dele e escuta as músicas. Eu tenho certeza que você vai ser tocado também. Então, muito obrigada, meu anjo. E bendito pandeiro. Eu ainda vou escrever uma música e vou te colocar como coautora. Bendito pandeiro. Eu vou amar. Tá certo, Mária. Um cheiro. Pra você e pra todo mundo que está assistindo a gente. Muito obrigada, viu? Mais uma vez. Muito obrigada e muito sucesso pra você. Você também, meu amor. Obrigada. Bem, gente, nessa tarde maravilhosa, nós conversamos com a Amauri Nascimento, esse doce de pessoa, esse artista incrível. E, é claro, você vê sempre aqui no nosso Totalmente Versátil. Esse é o programa que mostra realmente a nossa arte, a nossa cultura. É um prazer estar sempre com você. Buenче Factory. E aí E aí E aí E aí